Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A filha da Lady Jimmy Neutron... Jimmy Neutron? Oxe, tentou me... Tentou me chupar, como é? Não desse jeito que você está pensando, né? Lá no canal do Rui Station, bora ver esse vídeo aí naquele mês, um esquema de sempre para vocês verem, minhas reações, parece que é uma gameplay dele sobre Resident Evil 8, né? E tem gente aqui na live falando que eu vou tomar spoiler, mas né? Né? Fazer o quê, cabinegão aqui ainda não é rico, não tem dinheiro suficiente para comprar joguinhos para poder jogar e fazer gameplay, infelizmente. A não ser que apareça uma empresa muito caridosa querendo doar para que assim venha me patrocinar e ao mesmo tempo eu jogar com vocês. Ou então, melhor ainda, se aparecer uma boa e bondosa alma com din-din, um de vocês, no caso que eu estou dizendo, para doar 200 reais... É 200 reais o jogo? Eu não sei se é 200 reais, eu não sei quanto que é. É querer doar o jogo. E também no PC, não no PC, o PC já tem, mas doar também o PlayStation 5, né? Que tem esse jogo. Mas não sei, cara, se você quiser, dá para mim, porra. É esse negócio aí. Vamos deixar o seu like bem esperto para ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, tem o apoio da Erasa, a Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, se demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Eita, caraca! Eita, caraca! Olha, essa mulher é grande, hein? A rabeta dela. Ainda nesse vídeo. Que que é isso, bicho? Coisa horrorosa. Village. Eu falei oito, né? Na verdade, é resistente. Além de Edmineutron lá, chupou nosso sangue. E agora, a gente tem que ir procurar minha filha. Eu tenho que me acostumar ainda com esse lance da fila. Eu tenho que ir para cá. Aqui está trancado, eu tenho que ir para cá. Tá, beleza. Vamos armado, né? Ah, cara, isso aqui. Eu tinha esquecido dessa merda. Ó, sério, isso aqui é muito anticlimático, velho. Ô, louco! Oi, 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 que legal. Oi, oi, oi. Nossa, que macabro. Oi, 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 oi. Ô, 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 ô! Ô, caraca! É o Batman! Que isso, cara? Ô, coxa! Faz tempo que eu não abro um... Abrir um homem, tu tá de sacanagem? Eu prefiro que você vá pra... O que de pariu? Sai, sai! Acordamos nesse ponto. Mano, que... Não vai dar pra me segurar muito. Ei... Ai, caralho. Deixa eu amarrar você. Cortar seu... Calada. Ah, você gosta de jogar Vivo Morto? Eu também. Opa! Opa, a lanterna! Quer dizer, chama. Eita, caralho. Eu não tinha visto essa parte, Shud. Eita, caralho. A Legime Neutron. Você tem certeza que você quer ir ali? Por que Legime Neutron? Eu não entendi. Mano, olha a reabeta dela, velho. A gente tem que se abaixar. Certeza que ela é gigante, assim, porque embaixo daquele lixo tem um monstro gigantesco, cheio de tentáculo. O que é? Fultanário? Tem Zelda, mano. Eu tenho que mirar no fogo e atirar na pira ali. Vai pra ali, ó. Vai pra ali. É, não pegou muito bem, né? Mas tudo bem. Não pegou muito bem. Mas tudo bem, vai. Isso. De repente, essa Gime Neutra aí é a mulher do... Certo, que sangue ressecado. Mister X. Delícia. Adoro um bom sangue ressecado. Ô, filha do ma... Ô, gente. Para de gritar, velho. Não, não, gente. Saiam, saiam. Ô. Ô. Olha lá o bicho. Eita! Eita! Meu Deus, ele tem uma espada! Zumbi de espada! Uh, rapaz! Meu Deus! Ah, meu Deus! Nossa, fui ninja, hein? Fui ninja, hein? Não, meu brinco é usar dois, hein? Rapaz, então é aí que um dos meus discípulos foi enterrado. Bicho. Eu avisei. Ui! Ai! Ô, morreu. Porra, era essa, mano? Era um Sméagol, velho. Ele era diferente dos chupacus. Ele era mais lento, o que eu agradeço. Nossa, que da hora, olha ali. O sangue fica na arma. Oxi. Eu não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Puta que pariu, cara. Tia, sai. Que ferramentas você presenteou? É, cara. A sua banha. Seu estreme de sangue com uma presa ainda dura. Essa banha. Essa fantasminha fala pra cacete, hein? Não sei se é que vai, hein, pequeninho. Cala a boca. Sai. Eita, capeta. Você é linda. Mas você também é lindamente desgraçada. As balas não machucam. Ah, mas isso aí machuca, né, Tião? Ah, isso aí machuca, né, Tietê? Mala comigo. Seu estúpido bicho homem. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Eu vou cortar a sua cansa. Corta aqui, então, desgraçada. Corta logo, cara. Vai, corta. Mano, eu fico bolado com esses inimigos que ficam falando que vai fazer tudo. Chega lá e não faz merda nenhuma, cacete. Corta logo essa merda, caralho. Não pode ser. Ô, fica dando chance. Vai, tá logo. Ai, eu apertei esse pirão, então. Ai, uuuh, eu acho que ela tá fazendo o que prometeu, hein. Ela tá falando sobre... Tô bem. Na faca, na faca é pra humilhar, ó. Na faca é pra humilhar o demônio. Falou pra caraca, não vem nada. É uma linguiça humana, literalmente. Não me bane, Twitch. Aquilo ali é linguiça, linguiça. Não é aquela linguiça. Opa, é aquele vinho. É. O vinho de sangue da porra toda. Ô, merda. Nossa. Às vezes eu esqueço que eu tô sem os dedos, velho. Virou o Lula. Ah, não. É uma tranca fácil de arrombar e ainda assim você não arromba, né? Enfim, é hipotermia. Tem, compensador de recuo. Aí, gasoa. Pronto. Tá aí, uma tranca fácil de arrombar. Agora acabou o caô. Interessante. Estatueta anjo de madeira. Tamo junto, tamo junto. É nóis. Interessante. Cheio de enigma, como sempre. Normal. Olha que legal, cara. Olha que interessante. Olha que bacana. Nós temos aqui. Uma chave. Agora nós podemos ir para o... Bonito. Acho que é lá que é o pátio. Vamos dar um passo. Filho da puta, caraca. De novo? Piranha. Morre não, Cassio? Caralho, ela é rápida? Sai, piranha. Não, Cassio. Merda. Vamos um banho primeiro, pô. Vai sair chocando esse jeito. Deixa eu ver, como é que eu vou driblar ela? Eu tenho que ir para lá. Tá, já sei. Vamos dar um passeio. Vem cá, querida. Vem. Vamos dar um passeio da hora aqui, ó. Bora. Minha garganta tá tão seca. Foda. Vai, filho da puta. Cagaço. Eita, caralho. Minha garganta tá querendo me chupar, mas eu sendo obrigado a recusar. Ia ser engraçado se a Carol aparecesse agora nesse exato no mundo. Ah, eu quebro mesmo, vai. Desculpa. Querem me matar, eu acho que nada mais. O que você fez com a minha filha? Nossa, que dublagem merda. Eu? Fiz nada, não. Lady Dimineutron. Não fiz nada, não. Ali é o quarto da Lady Dimineutron, onde talvez minha filha esteja. O que você fez com a minha filha? Sua cabela. Nossa. Olha, uma banheira de hidromassagem. Com tintura vermelha. Isso aqui não é sangue, não. Pode ficar tranquilo. Ah, posso vir? Confia. Tá, pode. Todos virem para a lei de Dimitrescu. Ah, tem um negócio aqui pra ler, desculpa. Mulheres ignoram o olhar masculino enquanto desfazem do esforço campino. De dar ao senhor uma farta colheita e um lauto banguete com vinho à direita. Então, a mulher, que é essa aqui, a lei de Dimineutron, vai olhar pra mulher do vinho. Mulheres ignoram o olhar masculino. Lauto banguete com vinho à direita. Meu Deus. Ué. 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 Sugou tudo lá. Nossa, cara. Não foi nada. Opa, fala comigo. Oxi. Merda é essa? É sangue, cara. Eu achei que estava óbvio. Oxi. É uma puta. É melhor pegar o pé, mano. Isso aqui está mais previsível do que o Bolsonaro sendo um péssimo presidente. Olha, olha o que eu falei. Olha, olha. Olha, olha. Eita. Nossa. Eu vou ficar sem um braço desse jeito. Tufo, tufo. Morreu. Eu acho. Toma um socão, seu p***. Toma um socão. O quê? Era pra ter tudo zero aqui. Eita. Nossa. Fui. Porra, o cara tomou uma espadada na cara. E está em pé ainda, mano. Esse cara é de ferro. Que susto, velho. Porra. Eu estou no c***, cara. O bicho apareceu. Fá de mim. Meu Deus, cara. Eita. Fudido. Vamos só puxar a descarga aqui, vai. Ah. Eu estou na frente do castelo. Lembra? Lembra? Lembra dessa parte, chat? Não, não lembra não. Eu quero ver o que eu estou vendo esse vídeo. Acabar voltando a vida. Estou dando tão pouco que não faz diferença. É, MC Fritas. Eu concordo. Eita, porra. Porra, se eu tocar isso é uma derrota, hein? Ih, rapaz. Olha a rabeta, gente. Biiiis. Boutin-tan. Oxe. Tomando maconha. Além de tudo, é uma espada. Olha o chapéu, mano. Maior do que a minha espada, mano. Porra. Atende, porra. Que agonia. Sim, ele tá produzindo metanfetamina, tá ocupado. Nessa hora eu ia tá cagando pra cacete, bicho. Eu ia tá ali... Ah, que nojo. Ela ia me encontrar rapidinho ali fora. Vai, filha, dá pra me encaminhar lá. Uhuhuhuhu. Acho que é mais ou menos assim que ela ia tratar a mim. É verdade. É verdade. É verdade. Tem razão. 100% injusto eu matar a sua filha depois de vocês me arrancarem três dedos, chupar meu sangue, me meter uma flecha na coxa e fazer eu ter que rasgar as minhas mãos pra poder escapar de ganchos que vocês me penduraram igual um porco. Sua raiva é totalmente justificada, desgraçada. Ué, não tinha o telefone... Ah tá, ela tocou o telefone fora. Ela jogou tudo fora, não solta ele fora. Ah, tá no aposentador... Minha filha, seus doentes do caralho. Supera. Não quero superar minha filha, porra. Quero minha filha, caralho. Ai, caraca, pensei que era ela ali do... Aí está você. E tudo. Que nem está aqui. Mas que... Ih, rapaz. Caraca, bicho. Sinistro. Caraca. Coitado, mano. Na moral, não queria estar na pele do Ita, mano. Meu... Rapaz. Rapaz. Cara ferrado. Cagado. Literalmente cortado. Sem dor dedo. Tapeado que o Lula. E... E ainda vai ser mastigado pela... Pela capirota lá. Gente, tá aí o Mythos. Bom, esse vídeo estará na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui. Quero deixar meu agradecimento aí para todos vocês que são membros do canal. Que tem me ajudado diretamente aí. Muito obrigado. Não fiquem por fora, né? Bom, sempre estou colocando uns vídeos lá que eu posto antes para vocês. Na comunidade, tá bom? Também eu estou colocando de vez em quando aí o grupo do WhatsApp para vocês fazerem parte também. E é isso aí. Muito obrigado. Um beijo por estar me ajudando. Um beijo no coração do Agente Negão. Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês. Tá bom? É isso aí. E até a próxima. E valeu!